Como escrever um livro? Eis a questão. Vou te contar em 10 passos simples e fáceis. Você conseguirá escrever um livro e ser um autor ou autora de sucesso. Vou te dar dicas importantes sobre o processo mais efetivo, rápido, fácil para a produção de um livro. Eu sou Thaís Ipatuzzo, líder manager da Editora MEP. Agora, acompanhe o vídeo até o final, curta e se inscreva no canal. A maioria das pessoas de sucesso e empreendedoras sabem que escrever um livro pode trazer oportunidades em sua vida profissional. Pode, inclusive, te tornar uma autoridade do seu nicho de forma instantânea. Se você já leu Trabalhe 4 Horas por Semanas, de Timothy Ferris, sabe do que eu estou falando. Se não leu, é o seguinte. Um livro, além de abrir diversas portas e oportunidades, te coloca à frente de milhares de concorrentes. Fora que o livro Vendendo te traz uma renda sem você sair de casa. Veja que quanto mais você criar conteúdos e adicionar informações extras, mais as pessoas vão te reconhecer e o seu trabalho será valorizado. Sem contar que você mostra que entende sobre um assunto para escrever um livro de qualidade, usando algumas dicas de onde e como escrever. E aí, você está pronto para se tornar um escritor e começar a escrever seu próprio livro? Bom, começar a escrever um livro pode parecer difícil, principalmente se for o primeiro. É, ocorre muita ansiedade e preocupação ao ver uma folha em branco. Então, vamos lá. Assista todas as etapas. A minha predileta é a décima. Etapa 1. O ambiente. Recomendo a você escolher um lugar que goste. Um lugar onde você se sente confortável para pensar, sonhar e se soltar. Comece a dividir as etapas de seu livro e fazendo cada um deles no seu determinado tempo. Se preferir, organize uma agenda com data limite para entregar cada etapa ou capítulo. Assim, você vai acompanhando a evolução do seu progresso. Etapa 2. Pesquisa de conteúdo. Procure conteúdos sobre o tema do seu livro. No Google, através das redes sociais, vídeos, artigos, saber o que outras pessoas estão produzindo. Isso vai te dar uma base por onde começar. Leia os principais livros ou seus resumos sobre o seu tema. Para obter conteúdos através de livros e ter tudo de forma organizada, você pode usar a rede social iMercos. Nele, você consegue saber o que outras pessoas estão lendo. Você seleciona seus melhores livros. E o mais legal é que você pode fazer amigos trocando ideias com outros leitores e escritores. Garanto que isso vai te ajudar a ter várias ideias para começar a escrever seu livro. Lembre-se que o importante é você ganhar conhecimento e obter bastante conteúdo em seu livro. É a forma de expor o seu conteúdo, ideias, conceitos, através de uma folha com escrita ou desenhos coloridos. Um método de planejamento e estruturação do mapa do seu livro, como capítulos, tópicos, subtópicos e outras informações que você queira complementar nele. Com isso, você vai ter mais clareza em suas ideias e definir a estrutura correta de cada item. Na descrição do vídeo, deixei um link para baixar um ótimo modelo de mapa mental. Etapa 4. Definição dos capítulos, títulos e subtítulos. Com o mapa mental feito, você vai começar a definir todos os capítulos e subcapítulos do seu livro. Começando pelo mais importante. Que é o título. Em segundo, o subtítulo. E o terceiro, os tópicos de cada subtítulo. Assim, fica mais fácil de visualizar os conteúdos que mais interessam por uma leitura. Etapa 5. Deixe a introdução e as considerações finais somente depois de finalizar o conteúdo. Na introdução, você descreve o que o leitor pode esperar com seu livro. Caso ele seja impresso, você pode pensar nas orelhas das capas e texto da contracapa. Você deve criar expectativas na introdução para despertar o interesse do leitor e dar continuação na leitura. Elaborar perguntas que poderão ser respondidas no meio do texto para gerar curiosidades e aprendizados. No final de cada capítulo, é interessante que você expõe a sua maneira de pensar, envolvendo críticas e sugestões, sempre havendo uma conexão com o capítulo anterior e despertando a curiosidade para o próximo. Etapa 6. Deixe o livro descansar e revise, revise e revise. Durante qualquer processo de produção de texto, pequenos erros de ortografia, diagramação e digitação podem ocorrer. Devemos considerar as mudanças na língua portuguesa. Lembre-se que o leitor vai perceber e, dependendo da gravidade dos erros em questão, ele pode desistir no meio da leitura. Quando você publica seu livro através de uma grande editora, existe um revisor que é o responsável, não só para encontrar erros, mas também por eliminar passagens ou fazer adequações ao contexto. Um outro profissional editor pode, inclusive, sugerir alterações nas ordens e conteúdos de capítulos. Se está escrevendo por conta própria, deixe o livro descansar uma semana pelo menos ao terminar e faça você mesmo a revisão e editoração. Leia como se fosse o leitor. Ler em voz alta é uma dica muito boa. Mostre o livro para algum amigo mais próximo e sincero. Etapa 7 A capa é tão importante quanto o conteúdo. Se ninguém clicar no link para comprar ou baixar o seu e-book, o seu livro de nada vai ter adiantado. E as semanas e até mesmo os meses, produzindo o melhor conteúdo sobre determinado assunto, serão em vão. A capa do seu livro é a primeira conexão que você terá com seus leitores. Se você falhar, tudo estará perdido. E é por esse motivo que você deve pensar bastante antes de definir o título do seu livro e como vai apresentar a capa. Isso é o real valor do seu livro. Boa parte das pessoas pode citar algum livro tão importante a ponto de mudar sua vida. Até hoje, acreditava-se que isso se devia ao impacto das ideias ou mensagens absorvidas. Um estudo organizado pela Emory University em Atlanta parece trazer uma explicação mais científica para isso. Um dos resultados foi relativamente óbvio. Boas histórias contadas do jeito certo fazem o leitor se colocar no lugar dos personagens. O que surpreendeu os pesquisadores foi a maneira fisiológica como isso ocorre. A chamada memória muscular, associada às sensações físicas e sistemas de movimento, foi criada no lobo temporal como se os eventos tivessem acontecido de verdade. E experiências verdadeiras sabiamente podem influenciar nosso comportamento durante toda a vida. Os cientistas comprovaram que as mudanças causadas no cérebro não se limitaram ao período de leitura. Elas puderam ser observadas dias após os estudantes terem terminado o livro. Etapa 9 Diga ao seu leitor quem é você. O leitor precisa saber um pouco mais sobre quem escreveu aquele livro que ele está lendo. É interessante contar a sua biografia com uma página sobre o autor no começo ou no final do seu livro. Ainda mais importante, caso de livros digitais, é deixar os links do seu blog ou site e o link para todas as suas redes sociais de maior importância. Se quiser fazer isso de forma profissional, construa sua personal brand. Etapa 10 Faça um plano de marketing e crie sua personal brand. Os objetivos básicos do marketing pessoal continuam os mesmos. Transmitir sua mensagem, posicionar sua mensagem e marca na mente do consumidor e aumentar suas vendas. Um escritor de sucesso que almeja um best-seller precisa calibrar seu marketing pessoal em relação ao seu personal brand. Superficialmente, eles podem ter algo em comum pelo fato de serem técnicas que trazem mais clientes, retorno financeiro e confiabilidade para um profissional. Porém, os conceitos se distinguem no método, ou seja, na forma como fazem isso. O segredo é dosar, calibrar na medida certa para cada caso. De forma objetiva, o marketing pessoal procura colocar o profissional em todos os lugares para que seu trabalho seja visto e valorizado. O personal brand trabalha com a concepção de valor de mercado. O marketing pessoal exige que você esteja disposto a se expor muito mais para garantir maiores retornos. O personal brand constrói sua marca destacando suas qualidades em terceira pessoa, utilizando principalmente a percepção de outros para valorizá-la. Essas foram as 10 etapas de como escrever um livro. Parabéns por ter chego até aqui, na descrição do vídeo, deixei todos os links necessários para você começar hoje. Recomendo que você conheça a mentoria Passaporte Best Seller, onde todas essas etapas estão estruturadas. Um beijo e se inscreva no canal e curta esse vídeo.